Você sonhou com bode, bode branco? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho uma playlist Sonhos com bode. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, sonhei com bode branco em uma festa. O relato é muito curto, mas eu posso fazer uma explanação ainda que não muito ampla. Sonhei com bode branco em uma festa. Então, a moça, a mulher, chega numa festa e nota que tem um bode branco lá. O que ela está vendo? Um homem que não se importa de ter filhos fora do casamento. Agora, o branco ali vai dar pessoa do ponto de vista de cada um. Existem pessoas que um filho fora do casamento é o fim do mundo. Existem povos que isso é inadmissível. Para outros isso é normal. Para outros isso é honra. Então, esse tipo de entendimento fica a critério de cada um. Porque, numa festa, o comportamento de cada pessoa, principalmente no tangente à amorosidade, ao seu lado afetivo, fica ao critério de cada um lá. Mas, a princípio, quanto àquela pessoa que ela está anotando, ela está anotando ali uma pessoa que não se importaria de ter uma criança ou um filho fora do casamento. Não seria problema. Agora, a cor branca é denotada ali, mas também... Eu sempre falo aqui da cor branca no meu canal. Sempre quando ela aparece em animais, objetos, carros, qualquer que seja o tipo de aparecimento da cor branca no seu sonho, todo sonhador precisa entender a seguinte mensagem. A harmonia, o progresso, a prosperidade na vida do sonhador está garantida se ele optar pela observância e a observância que representa as cores brancas, que é a pureza de espírito, caráter ilibado, moralidade e honestidade sempre. Então, a pessoa que se portar no caminho com estes preceitos divinos está guarnecida. Agora, é claro que aquele bode branco que ela está vendo, é claro que não é um bode, mas é alguém com o seu lado yang bastante acentuado, mas que se dispõe a ter um filho aí fora do casamento. Então, claro, muitas vezes você vai numa festa e acha uma pessoa muito bonita, muito atraente. E provavelmente é isso que está acontecendo na vida desperta dessa sonhadora. Por que esse bode branco pode estar representando um homem que não se importaria de ter um filho fora do casamento? Porque os bodes e as cabras, esses caprinos aí, eles têm os cabritinhos, que já é uma espécie de hibridização entre essa raça de caprídeos. Então, uma das marcas desse animal seria essa, a capacidade de hibridização. Mas ele é um sonho que pode ser negativo, pode ser positivo, depende. Como eu estou falando, alguns povos acham um comportamento inaceitável, outros acham que é objeto de honra. Então, você chega numa festa lá, à primeira vista, você não vai saber o que as pessoas pensam, o que elas são na essência. Então, um sonho como esse está sugerindo que você deve conhecer melhor, mais a fundo, as políticas locais, as políticas familiares, as políticas pessoais das pessoas que estão no seu entorno e, principalmente, pelas pessoas com as quais você tem maior proximidade. É isso aí que significa. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca ágil e prática. Você visualiza com facilidade assuntos imprescindíveis, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.